Fagulhas Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, shotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardias com aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até a noite Sempre a primeira festa do interior Ardias com aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até a noite Sempre a primeira festa do interior Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, shotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardias com aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até a noite Se pra primeira festa do interior Ardias com aquela fogueira que mexe Que tava a vida inteira até a noite Se pra primeira festa do interior B fid Cermit Cuid cermit Cuid cermit Legenda por Sônia Ruberti